Um exemplo mais simples, você pode olhar em estruturação Dubai, Abu Dhabi, Qatar e agora Arábia Saudita com 3 trilhões de dólares que os economistas brasileiros não conseguem entender. O economista brasileiro, o macroeconomista, tanto keynesiano quanto liberal, não entende isso. Ele acha que o turismo é um vagão da economia. Pergunte a 10 economistas e os 10 responderão a mesma coisa. Se a economia vai bem, as pessoas vão viajar. Então vai a Gramado, olha uma cidade com 46 mil habitantes, que recebe 7 milhões e meio de turistas, e olha a indústria imobiliária, olha a indústria de eventos, olha a indústria de calçados da região, do vinho, da Serra Gaúcha como um todo, olha a indústria de vestuário, de alimentos, e aí você compreende que o turismo é uma plataforma econômica baseada num conceito chamado Visitor's Economy. Nova York parou na pandemia porque deixaram de ter lá 70 milhões de turistas gastando 80 milhões de dólares. Não é de graça que eu posso ir aqui num restaurante do Itaim porque vai ter metade das mesas de pessoas que vieram de fora. Então Nova York estava fechando. É preciso que os economistas entendam, é preciso que os formuladores entendam a economia do visitante.